Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma decoração. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e corre no grupo do Face, Mundo Estamário. Vamos lá pessoal, então eu tenho aí um bolo de 25 cm de diâmetro por 10 de altura, serve aí uma média de 35 a 40 fatias, ok? Tem uma cobertura aqui, no caso eu estou usando o chantininho e eu comecei cobrindo aí todo o meu bolo, massa amanteigada da Mari, a massa branca e recheio de doce de leite com coco, que eu gravei a receita do recheio, mas eu esqueci, gente, de mostrar ele frio. Eu queria saber de vocês, se vocês querem mesmo assim, que eu coloque o vídeo aqui. Lembrando que não vai ter o recheio frio, tá? Vou mostrar no vídeo o recheio saindo da panela, mas eu esqueci de gravar ele frio. Então, mesmo assim, vocês querem assistir o vídeo? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Depois de alisar todo o meu bolo, eu apliquei papel de arroz do Bruno Vidal, vou deixar o contato dele no box de informações, WhatsApp, quem quiser encomendar papel de arroz, chega na sua casa, tá bom? Com desconto de 10% para quem é seguido do canal e frete grátis aí, dependendo do dia, para todo o Brasil, ok? Então, eu tenho aí meu bico 113, é um bico folha, aquele trabalhadinho básico que eu adoro e eu tingi o meu jantinho, com o corante marfim chá da Arcol. Tô amando usar esse corante, eu acho que a cor dele é fenomenal. E aí, eu fui fazendo esse trabalhado bem simples na lateral, só ir subindo, tá? Vou apertando e vou subindo aí com o meu bico. Errei um pouquinho, ó. Peguei minha espátula, puxei para o lado e continuo, ok? Trabalhado simples de fazer. E, para quem ainda está me perguntando, Mari, qual é a sua máquina de cartão? Tem o link aqui no box de informações. Minha máquina de cartão é da Mercado Pago. Se você quiser comprar a máquina com R$50,00 de desconto, pagar menos de R$70,00 na sua máquina. Detalhe, é uma máquina que não tem mensalidade, tá? Você paga os R$70,00 e pronto, acabou. É só você clicar no link aqui embaixo, tá bom? Que está no box de informações. Com esse código de desconto, você consegue R$70,00. Então, beleza. Com o que sobrou do meu marfim chá, eu misturei um pouco de rosa intenso e um pouco também de vermelho. E deu esse tom aí e eu peguei o meu bico 1M e fui fazendo rosetas no topo do meu bolo. Achei que a combinação ficou perfeita porque é exatamente esse tom que tem nas poucas cor-de-rosa que tem no meu bolo. É exatamente esse tom aí do rosa, tá bom? Então, eu achei que ficou... o tom desse rosa ficou perfeito pra esse bolo. Se você reparar também, o fundo do papel de arroz e a lateral do bolo ficou um tom muito parecido, tá? Na parte de baixo do meu bolo, eu tô fazendo aí umas conchas, usando também o bico 1M. Não troquei o bico, não troquei a cor nem nada. Fui utilizando aí o que eu tinha em mãos, que eu precisava que esse bolo saísse bem rápido. Porque foi no dia do meu aniversário, eu tava pra receber amigos meio que de surpresa. E eu precisava acabar logo com esse bolo, acabar logo com tudo. Mas eu resolvi, claro, mais uma vez, testar aí. Tô aprendendo a fazer as rosas e aí eu tenho o bico 127, um tom de azul bem clarinho. Porque tem um pouquinho de azul lá no papel arroz. E eu fui fazendo aí as minhas rosas, né? Fui tentando fazer. Já falei várias vezes que eu não sei fazer. Tô treinando, tô aprendendo. Por isso que eu não fiz um vídeo ensinando a fazer, porque eu ainda tô aprendendo. E fui aplicando aí no meu papel arroz, no meu bolo, tá bom? As minhas rosas que eu fiz com o bico 127. Com o tempo, a gente vai pegando prática, tá, gente? Só treinando mesmo. Eu acredito, né? Se eu for comparar com as rosas que eu já fiz, eu tenho certeza que eu já melhorei bastante. Mas ainda tenho muito que melhorar. Por isso que eu ainda não fiz um vídeo. Me desculpem cortar a hora que eu tava fazendo a rosa, gente. Foi sem querer. E aí eu fui aplicando o chantilly. Tava bem firme. Isso ajudou bastante. Uma dica que eu quero dar pra vocês. Não coloquem muito chantilly ou chantilinho na manga de confeitar. Porque o calo da sua mão vai fazer com que o chantilly perca a estabilidade. E você não vai conseguir fazer rosas porque vai ficar mole demais. Então, evite colocar muito chantilly na manga, tá? Eu tô usando até uma manguinha pequenininha justamente pra me ajudar aí a me policiar e não colocar aquele tantão de chantilly. Aí eu já fiz a rosa de um jeito diferente. Eu fiz um... Um botãozinho por dentro, né? Eu quis fazer uma rosinha menor. Aí eu já fiz de um jeitinho diferente, tá? Mas... É... Tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Daqui a pouco eu vou mostrar de pertinho. Vocês vão ver o resultado final. Aí eu tenho um bico folha sem número, tá bom? Mas é, você pode usar o 113 ou 114 no lugar dele. Tô fazendo algumas folhinhas. Esse bolo foi feito muito rápido, tá? Porque até mesmo na parte das rosas foi bem rapidinho. Fui colocando algumas folhinhas aí no meu bolo pra fazer um acabamento. Perto das minhas rosas, né? E dá um tchan. Tá bom? Vale muito a pena. Eu usei o verde folha pra tá tingindo esse azul e pra... Esse verde e pra tingir o verde e azul eu usei... Foi o azul royal da Arcolo, ok? Aí depois eu resolvi colocar também algumas pérolas comestíveis. Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer as pérolas. Deem uma olhada, explorem o canal. Tem playlist de recheio. Tem muita coisa aqui no canal. Às vezes a sua dúvida já está aqui. Então, não perde tempo perguntando nos comentários, não. Corre aqui no canal e olha todos os vídeos. Você vai ver que tem muito vídeo aqui. Um pouquinho de glitter, né? Pra dar um up, pra dar um charme nesse bolo. Pra deixar um pouco mais alegre. E o nosso bolo tá praticamente finalizado, né? Coloquei o glitter. Pronto. Finalizei. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, viu? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!